Bem pessoal, bora continuar aqui com a série da Master Liga do PES 2013, estamos aqui em um momento bem crítico, um momento seríssimo, é a primeira partida do mata-mata aqui da Libertadores, competição é essa que eu estou querendo vencer, na real é essa, estou querendo muito ganhar, eu não sei se vai ser possível, mas vou me esforçar para que isso aconteça. E para isso, espero conseguir fazer uma excelente partida, esse vídeo aqui provavelmente vão ter duas partidas, as duas partidas contra o Veles, então a gente vai acabar descobrindo se eu vou passar ou não de fase, eu espero que sim. O Borges está mal e eu não tenho atacante reserva, olha o problema da gente não ter atacante reserva, olha só, vou botar quem, sabe, tem o Vitor Andrade, mas poxa, vou botar o Vitor Andrade, Bom, não sei o que fazer, a gente realmente está necessitando atacante, e o Drogba que a gente contratou inclusive, para quem não sabe a gente contratou o Drogba, eu acho que ele só vem mais à frente no campeonato, ele não vem agora, vou deixar o Borges mesmo, não tem o que fazer. Vamos lá, tomara que seja uma boa partida. A expectativa é grande, mata-mata é tenso sempre, mata-mata de Libertadores, na vida real também é a mesma coisa, na vida real é um momento muito crítico. Qual é o Prato? Será que é o Lucas Prato, aquele jogador ali, o atacante aí do Veles, que jogou futuramente no Atlético Mineiro e tal? Se bobear é ele, né, o Lucas Prato. Só que aqui, obviamente, ele está super novo, isso aqui é o PES de 2013, né, então se for ele eu imagino que ele está super novo. Ó, nem vou arriscar muito com o Borges não, porque eu sei que ele não está bem, não adianta a gente ficar tentando atacar com ele a todo momento, não, tem que buscar a jogada com outros jogadores, ó, com o Neymar, por exemplo. Chuta, Neymar, faz, se consagra, é gol, golaço, gente, vamos, vamos, Neymar. Gente, que gol importante, olhem, gol muito importante para a gente, sensacional o gol do Neymar, um passezaço, acho que foi do Ganso, né. Vamos ver quem fez o passo, ó, foi o Ganso, de costas, ele virou tocando, o Neymar recebeu e encheu o pé, ó. Golaço, gente, caramba, que gol importante, pessoal, sério, estou muito feliz de ter começado a partida fazendo um gol, vamos que vamos. São dois jogos, né, então é muito importante a gente começar bem, vai fazer toda a diferença, a gente jogar em casa, tendo esse gol. Sem falar que eu acho que tem o critério de gol fora, né, então eu fiz um gol fora, então é mais importante ainda. Ai, quase que o jogador entrega a paçoca ali, ó, vem o De Sábato com a bola. Tomar cuidado com o prato. Na trave! Caramba, gente, que sofrimento, bolaça na trave aí do Vélez. Eles vêm buscar resultado, logicamente, eu fiz um a zero, o negócio agora vai ficar feio, hein. A partida vai ficar seríssima. Vai, Ganso, não é só o cara do passe, é o cara do controle do jogo. Ele é o nosso 10, né, não tem erro. Toca pra ele que ele sabe o que fazer, ó o passezão que ele deu, ó o passezão que ele deu. Ó, o time do Vélez querendo paçoca, tá nervoso o time do Vélez, hein. Vem o Arouca, passa pro Galhardo, recomeça a jogada, ó, pro Ganso. Vai fazer o que, Ganso? Acho uma jogada aí, meu filho. Acho que acabou perdendo a jogada, mas vamos ver, vamos indo, vamos indo. Tô feliz que tá um a zero pra mim, tá ótimo. O placar é excelente até então, muito bom mesmo. Caramba, o Vélez é uma equipe bem forte, gente. Dá pra ver quando eles estão no ataque, impondo pressão, é muito diferente do que você jogar contra o time brasileiro, por exemplo, do Campeonato Brasileiro. Aqueles times mais fracos, sabe? Sem falar dos times fracos que a gente enfrentou na fase de grupos aqui da Libertadores, né. A gente pegou várias equipes bem fracas. Que não é o caso aqui. Que jogada, Neymar? Que jogada, Neymar? Ah, faltou só o chute, a bola não... Não ficou legal pra ele chutar, né. Não, vai em cima, vai em cima. Está indo pra ele. Eu tô gostando muito, gente, desse esquema tático nosso, 4-2-3-1. Tô gostando mesmo. O nosso ataque eu sinto que tá muito legal. Eu tô conseguindo criar várias jogadas de ataque. O problema é que eu sou inimigo do gol mesmo. É impressionante, eu perco muito gol. Mas se não fosse isso, a gente estaria melhor, sabe? É esperar pelo meio de temporada mesmo pro Drogba e pro... Pro Casemiro virem pra gente fechar o time. O time vai ficar fortíssimo. E o Drogba no ataque vai ser garantia de perigo o quê? De gol de cabeça também, né, que atualmente a gente não faz. Sem falar na finalização dele que é altíssima, né. Ele tem habilidade bem alta de finalização, então ele vai fazer bastante diferença. Vamos sair jogando aqui, ó. O Gerson é um magrão. Ficou pro Galhardo. Inclusive o Fusilli ainda não voltou, hein. O Fusilli tava lesionado, o Galhardo... Acabou entrando aí no time e tem jogado bem até. Passizão pro Gans. Faz, Gans. Faz, Gans. Ai! Passou perto, hein. Gans lamentou, lamento também. Que bola. A gente tá conseguindo tocar próximo ao gol. Isso é muito importante, sabe? É muito importante mesmo. A gente vai acabando criando jogadas, assim, que... Que realmente são de chance de gol. Chances claras. O Bosh tá com seta pra baixo, mas também não tá comprometendo não. Tá bem. Que isso, Gans? Que isso, Gans? O Gans tá querendo humilhar todo mundo. Essa partida aqui, o Gans tá demais. Meteu aquele passe lá, ele tá inspirado. Olha a jogada. Olha o Gans. Olha o que o Gans fez, ó. Limpou, chutou. É porque chutou mal. Mas a limpada foi bonita. E o jogo não vai demorar muito, vai acabar, gente. Já estamos aí em 60, aí, ó. Ó, se mete na frente. É isso aí. Rouba a bola, Juan. Ó, até o Neymar voltou aqui pra marcar. Certíssimo. Passizão pro Juan. Pro Borges. Ai! Que carrinho. Que carrinho violento ali do Borges. Nem foi na maldade, não. Foi aquele carrinho pra tentar dar um passe, né. Mas que foi, feio, foi. O lateral pra eles é triste, hein. Tomar cuidado. Sentir para o centro. Tudo bem, vamos. Chuta isso pra lá. Ó, não é que o Borges seta pra baixo, tá jogando bem, até? Volto a dizer, ele não tá comprometendo, é isso que é o importante, né. Ele pode não tá sendo assim, um jogador absurdo, mas ele não tá comprometendo. Ó, o Neymar, gente. O Neymar quis passar pra todo mundo. Ele não tá comprometendo. Ele não tá comprometendo. Boa, Juan. Não, ele foi cortado. Calma, Juan. Calma, time. Isso. Boa. Sai jogando. O Gans se enlouqueceu agora. Tô metendo uma bola ali que era quase impossível. Vem o Prato. Tô tenso, gente. Tô verdadeiramente tenso. Porque é mata-mata. Aqui, se você errar, já era. Ó o Borges. Tá ganhando todas de cabeça. Tô falando, ele seta pra baixo e tá jogando pra caramba. Tem explicação, não. Loucuras aí do futebol, né. O jogador tá mal e tá jogando bem. Chuta essa bola. Ó o Borges. Ó o Borges, hein, gente. Essa tá pra baixo. Nem corre mais. Vitória importantíssima, pessoal. Que vitória do Santos na casa do Velhos. Vitória muito importante. Não tem nem o que falar. E a gente dominou a posse de bola. A gente tocou bem. Conseguimos criar jogadas interessantes até. Vamos dar uma olhada aí nos demais placares, olha. O Vasco ganhou fora de casa também. Resultadaço aí do Vasco. O Penharol ganhou do Nacional. Ou melhor dizendo... É, isso aí mesmo. O Penharol ganhou do Nacional. O Onse Caldas ganhou de 3x0 Internacional. Internacional tá basicamente eliminado. O Fluminense foi outro que se deu bem. Outro brasileiro que foi bem. O gol de 1x0. Tigre jogou gol do Universidade Católica. O Olimpia empatou com o Corinthians. E o Lanús e o Godoy Cruz. O Godoy ganhou de 1x0. É isso. É um resultado excelente que a gente construiu. Porque... É vantagem, né? Querendo ou não, a gente vai começar o nosso jogo em casa. O que dá mais segurança. Estando com um gol de vantagem. E eu achei que esse vídeo aqui seriam duas partidas da Libertadores. Mas não vão ser. Oferta... O Durval eu vou vender, gente. Eu achei que esse vídeo seriam duas ofertas, né? Seriam duas ofertas. Seriam dois vídeos contra o Vélez. Seriam duas partidas contra o Vélez. Mas não vai ser porque tem o Brasileiro no meio do caminho. Eu vou vender o Durval, gente. Pelo simples fato que ele falou que ia sair do time. Se eu não dispensar ele agora. Ele vai sair de graça. Vai ser pior pra mim. Porque eu não vou ganhar dinheiro nenhum. Então é por isso que eu vendi ele. Mas o Aranha eu vou manter. Por enquanto. Porque eu não tenho goleiro reserva. E o Magrão eu vou manter também. Porque ele tem jogado bem. Eu não tenho nada a reclamar aí do jogador, sabe? Agora é buscar contratar o Dedé. O ideal é que o Dedé aceitasse. E aí a gente teria uma baita zaga, né? Se o Dedé aceitar, é claro. E ir pro nosso time. Tomara que ele aceite. Mas vamos lá. É Figueirense e Santos. Vamos jogar de azul mais uma vez. Inclusive isso aqui era uma coisa bem ruim do PES de 2013, né? O fato de só ter dois uniformes. É, seria bem bom que tivessem três. Que tivesse o uniforme listrado do Santos também. Mas infelizmente não tem. Nesse PES aqui não tinha essa questão de três uniformes. Isso aí só veio mais pro futuro mesmo. Eles começaram a agregar três uniformes ou mais. Mas é isso aí. É brasileiro, gente. Vamos jogar mais uma partida aí do Campeonato Brasileiro. Figueirense não é lá uma equipe tão absurda assim, né? Tão forte. Então imagino eu que vai dar pra gente construir um bom resultado. Espero eu, né? Tomara que sim. Ó, tentaram bola enfiada logo no início aí da partida. E é outra partida que eu não mudei a equipe. Eu tenho esquecido de fazer isso. De olhar como é que tá o time. Pra poder mudar. Eu acabei ficando entretido ali com a questão do uniforme. Acabei não mudando ninguém na equipe. Ó, falta de visão. Daí é falta. Falta e falta. Falta por trás. Tinha que ser vermelho, gente. Ó, falta por trás. É vermelho, gente. É vermelho. Quase o gol de falta, hein? Eu não sei bater falta nesse jogo ainda não, mas ó. Ah, não. Pensei que tinha sido quase, mas foi longe. Poxa. Engraçado que naquela outra câmera parecia que tava pré-entrada. Mas que nada. Tipo, muito distante de entrar. Passou, foi longe. A altura que foi boa, mas o restante foi ruim. E é gol do Neymar. É gol, 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 gol do Neymar. É isso aí, gente. Ó a dancinha aí. O Ice eu te pego, ó. Que na época tinha no pé, né? Ó. Ele e o Borges dançando. Que coisa bizarra. Por que que os dois foram comemorar? Porque eu acho que a assistência foi do Borges, não foi? Eu acho que essa é a causa pra... Pra eles terem comemorado juntos, ó. Foi um passezão do Borges, não tem nem o que falar. E o Neymar chutou bem. Dessa vez eu consegui chutar bem. Eu consegui vencer o goleiro. Eu tenho perdido muitos gols aqui nessa série, né? Principalmente o... Lances cara a cara. Mas esse aí eu não perdi. Neymar não perdoou. 1x0 é importante, hein, pessoal. 12 minutos de partida a gente já faz 1x0. É muito bom. Agora é buscar fazer mais. E aí, quem sabe, vai ser a nossa primeira vitória no Brasileirão. Tava mais que na hora, né? A gente não perdeu ainda, mas a gente também não ganhou. A gente até então, se eu não me engano, a gente tem dois empates no Brasileiro. É que nem eu falei, né? Não é ruim, porque eu não perdi, mas... Também não tá bom. São só dois pontos que eu fiz até agora. E, tipo, é bem comum na vida real, né? Um time que empata muito ser até mesmo rebaixado. Então a gente tem que ter cuidado com esse tipo de coisa. É mais vale você, tipo assim, ganhar e perder uma partida, que são três pontos, do que você empatar duas partidas. São só uma pedra das duas. Então, assim, o problema não é perder de vez em quando. O problema é... É você ganhar de vez em quando também. Você tem que ganhar. Driblou bonito o Neymar. Falta, juiz. Era pênalti ali pra gente. Juizão comprado. Que isso. Tira, boa. Poxa, era uma jogada ali que ia perigar fazer algo perigoso mesmo. Ia perigar fazer algo perigoso é uma frase esquisita, né? Mas... Era perigo de gol. É isso que eu quero dizer pra vocês. Ó, devolviu o passo ali pro Borges ali na ocasião, hein? Ó, o Elano. Ai, Elano! Se tu acerta esse passo, era gol, meu filho. Foi quase. E a bola não fica com a gente mais, não. Acabou. Vai, fica com essa bola. Corre, zagueirão. Eu tenho medo disso, ó. De terminar, sei lá, o primeiro tempo a gente tomando empate, ó. Seria muito ruim. Eu pensei assim, vou devolver o passo que o Borges me deu, vou devolver. Vou dar a bola ali no Borges e vai ser gol. Aí que nada, o passo do Neymar foi ruim. Ela não adiantou de nada. Mas ó, a posse de bola é nossa, a gente tá ganhando em posse. Eu acho que a gente criou bem mais... É, chances de gol, né? Tá certo que eu não criei tantas, mas... As que eu criei foram boas chances, né? Então, ao meu ver, vitória merecida, tá, então. Passezão, hein? Vai, Neymar. Poxa, o cara roubou. Eu cheguei a encher a barra de chute. Vocês devem ter visto, né? E simplesmente deu tudo errado. Goleiro! Apertei o triângulo pra sair com o goleiro e deu certo, hein? Eu arrisquei ele. Vem o Elano. Jogadaça pro Ganso. Cadê o Neymar? O Neymar tava lá na ponta, poxa. Ele tinha que ter... Se apresentado no meio pra eu tocar pra ele. Ó, falta da Aruca. Aproveitar essa falta, vamos ver se alguém tem que ser mudado, ó. O Aruca tá mal, né? Ó, posso voltar com o Fusili, gente. Que é o meu lateral titular, inclusive, né? Ele não tem jogado as partidas. Mas eu posso voltar a jogar com ele a partir desse ponto aqui do jogo. A partir da próxima partida eu posso mudar. Posso colocar ele como titular. E o Galhardo tem jogado bem até. É um lateral que não teve... Não comprometeu nas partidas que jogou no lugar do Fusili. Ou seja, é um... É um bom reserva, eu posso dizer assim. Ele não comprometeu, ele jogou direitinho. O que é isso? Enchi demais a barra, né? Um pouquinho menos de força seria melhor. Mas é legal isso, nesse sentido que, tipo assim, você consegue... É dar passas verdadeiramente bem fortes, né? Eu enchi o triângulo e foi muito forte, né? É legal pra botar jogadores pra correr, dependendo do jogador, né? Se ele tem a capacidade de correr bastante. No contra-ataque pode ser letal, pode ser importante. Toquei pro Elana, hein? Na hora do 10, dele dar o passe, eu não consegui dar o passe. Falta nossa. Eu tenho feito muito esse tipo de falta aqui no meio-campo, né? Essa falta meio que de obstrução mesmo. Me meto na frente do jogador, aí eu faço com que ele não avance. Aí no que ele não avança, a gente acaba sendo privilegiado, né? Golaço, né? Isso! É assim que faz! Vamos, Santos! Aí, eu tô falando pra vocês. Eu falei no início da série, vocês estavam falando que eu tava jogando muito mal, né? E tal. Agora eu tô começando a entender como é que funciona o jogo. Aí os resultados vão vir. É assim que funciona, né? Bolaça do Borges, mais uma vez. Tá de garçom hoje o Borges, hein? Jogou demais. Passa a decisão pro Neymar. O Neymar encobriu, ó. Deu aquela cavadinha. Eu tenho que aprender a fazer isso aí melhor. É no um contra um chutar bem, pra não dar chance pro goleiro. É uma coisa que eu não sou tão bom ainda, mas... Eu vou tentar melhorar cada vez mais, né? Nesse sentido. Ou seja, no um contra um, eu vou tentar errar menos gols, né? Perder menos gols. O que é bem importante. Bom, não dá pro Neymar. O Neymar foi derrubado, hein? É, pessoal. 2x0 pra gente. Aos 84, acho que... A gente já pode meio que cantar a vitória mesmo. Vai ser a primeira vitória aí nossa no campeonato. Finalmente, por sinal. E vamos em busca aí de ir pra próxima Libertadores também. A gente tem chance de ganhar a nossa, que a gente tá jogando. E vamos em busca da próxima, que o time vem bastante forte, por sinal, né? Nossa ainda. Foi no Santos, jogou muito bem, gente, nessa partida aqui. Eu consegui ser bastante efetivo nas chances que eu tive. Ó, quase a bola foi pro bordo, assim. Eu ainda não peguei a manha de cruzamento, sabe? Mas quando eu pegar como é que funciona o cruzamento direitinho aqui no jogo, eu vou começar a dar perigo também. Começar a fazer mais coisa. Neymar nota 8, mas que merecido. Jogou pra caramba, 2 gols. Teve essa chance aí nessa falta também, ó. Se eu soubesse bater falta. Quem sabe eu teria até feito. Ó, a gente sai com a vitória e a gente pula pra sétima. Tá ótimo, né? A gente já encosta legal ali no... Nos primeiros, nas primeiras colocações. Ó, ganhou um novo apelido. E, pessoal, é isso aí. Vou encerrar o vídeo por aqui. Agradeço a todos aí que assistiram. Conto com o like de vocês. No próximo episódio, partida decisiva. A gente vai com a vantagem aí de ter ganho o primeiro jogo de 1x0. Esse jogo agora é em casa, então... A chance é bem boa, assim, da gente ganhar. Espero que a gente ganhe. E até o próximo vídeo, gente. Até o próximo vídeo e até a próxima série do canal. E aí Obrigado.